Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre essa empresa que tomou de conta da SAEC aqui no Crato, a EGIA. É muito conhecida lá no sul do país, ela está aqui como Ambiental Crato. E essa empresa, quando eu tomei conhecimento em relação a ela ter ganho, a licitação do saneamento em nossa cidade, eu procurei saber como ela trabalhava, qual serviço que realmente ela prestava, e eu acabei descobrindo várias falcatruas. Essa empresa é envolvida em vários escândalos de corrupção, envolvendo licitações na área do saneamento em várias cidades do nosso país. Vou mencionar aqui rapidamente, a cidade de Ribeirão Preto foi o maior escândalo onde envolveu essa empresa. Houve também em Manaus, houve também em Teresina, lá em Ribeirão Preto, houve uma operação do Ministério Público, do GAECO, com a Polícia Federal, onde vários executivos dessa empresa foram presos. Foram presos, viu? Mandados de prisão, cumpridos pelo GAECO, do Ministério Público, e também juntamente na operação com a Polícia Federal. Então é uma empresa que não tem idoneidade para estar fazendo parte de mais licitações em outras cidades, mas a gente queria entender, inclusive hoje um bom debate na Câmara Municipal, onde também passou na época lá pela Câmara Municipal, eles acataram essa licitação, mas hoje houve um amplo debate e ficou, a gente viu que vários vereadores se pronunciaram que erraram, mas que estão dispostos a corrigir o erro e vão defender sim a população cratense. Um amplo debate, onde lá tivemos a presença do Dr. Erlânio Rodrigues, advogado aqui cratense, que fez um amplo pronunciamento. O presidente da Câmara Municipal, Florizal Coriolano, também, ele conduziu muito bem o debate e várias pessoas, cidadãos e cidadãs, se pronunciaram também, inclusive a minha pessoa. E nós não podemos compactuar, nós não podemos deixar uma empresa que está atolada em corrupção vir tomar a nossa SAEC aqui no Crato. Todos sabem que ela ganhou a licitação para fazer saneamento, mas está cobrando já as contas de água em nossas casas. E outra coisa, está vindo com duplicidade e com valor altíssimo. Então, nós não podemos concordar e nós vamos em defesa, continuar em defesa da população cratense.